A bochechinha dela machucada Tá um hematomazinho, tá inchado, tá vermelho Agora, quem fez isso com você? Quem fez? Quem fez isso com você? Foi aquele meliante ali, ó Esse meliante aqui Cabra Safado Bandido Agora, eu tenho uma coisa a dizer, viu, azeitona? Olha aqui pra mim, ó Os mansos herdarão a terra Ó, azeitona Os mansos herdarão a terra Você não vai ganhar pedaço nenhum Só tenho isso a lhe dizer, viu, rapaz? Olha aqui pra mim, meliante Tô dizendo Eu vi a bochecha da arara E não adianta virar a carinha, não Que eu sei que foi você que fez isso Porque eu escutei o grito dela E escutei o seu batido de asa bem característico Viu? Você devia ter vergonha na cara É, devia ter vergonha na cara Coisa que anda lhe faltando E muito Os mansos herdarão a terra De mansos você não tem nada Parece um louco Quer ganhar tudo na briga Cabra sem vergonha A pessoa que não sabe viver em sociedade Azeitona vai acabar isolada, viu? Tô lhe dizendo Vai acabar isolada É Tô lhe dizendo Tô lhe dizendo Tô lhe dizendo Tô lhe dizendo Tô lhe dizendo